Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu apresento para vocês o lançamento da Waves, que é esse novo plugin de equalização inteligente, que eu vou deixar o link para quem tiver o interesse de fazer o download dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ele está insertado aqui no master desse projeto do Reaper, eu separei para a gente utilizar como exemplo a mixagem da música que foi produzida no meu curso de produção musical Meet, eu vou deixar o link dos meus cursos aqui embaixo, que vão aparecer aqui em cima também, e você pode utilizá-lo tanto em um grupo de informações sonoras, como o caso que eu estou mostrando aqui, ou também em sons isolados. Eu poderia estar equalizando o som da voz, o som de um violão, do baixo, ali no grupo da bateria também, enfim, qualquer som da qual você queira fazer uma equalização inteligente. Por que equalização inteligente? Porque ele funciona da seguinte maneira, você vai clicar aqui em Learn, vai reproduzir o som na qual esse plugin está insertado, e ele vai fazer uma equalização para você, ele vai trazer uma curva de equalização, e essa equalização vai ser uma equalização dinâmica, porque ela vai equalizar de acordo com a amplitude sonora no decorrer da execução daquele determinado som. Então vamos dar o play aqui, eu separei um trechinho dessa música para a gente utilizar como exemplo, eu vou clicar aqui em Learn, daí ele pede para reproduzir o som, nesse caso a mixagem dessa música, e a intenção principal desse plugin é fazer com que amenize ou até elimine aquela ressonância, aquelas frequências que estão fazendo com que o som fique embolado. Na mixagem de uma música o resultado é fantástico. Então vamos lá, vou reproduzir aqui o som. Perceba que ele começa a fazer a leitura, e assim que essa curva estabilizar, ele habilita aqui essa opção, daí você vai clicar para aplicar essa curva de equalização. E pronto, ele já fez aqui, habilitou aqui nessa curva de equalização, e aqui em cima em azul, você percebe as frequências que ele está equalizando. Tem um detalhe que é o seguinte, eu estou utilizando ele na versão de demonstração, ainda não adquiri esse plugin, ele está custando ali na faixa de 35 dólares, então se você quiser deixar o seu comentário após assistir esse vídeo aqui embaixo, e dizer se vale a pena ou não esse investimento, a gente vai fazer aqui alguns testes, verificar se ele funciona bem ou não. Mediante o valor a gente identifica também se vale a pena ou não. Você clicou aqui em Learn, ele fez ali a identificação, a leitura do som, trouxe aqui essa curva de equalização. Daí você pode, nesse círculo principal aqui, dimensionar para baixo ou para cima. Quanto mais para baixo tiver, maior será a equalização, está vendo? Toda vez que você quiser ouvir apenas o que está sendo equalizado, basta clicar aqui nessa opção. Aqui nós temos aqui o ajuste de ganho de entrada, o ajuste de ganho de saída, aqui a sensibilidade, para ele atuar mais ou menos, aqui o shape, e aí é o seguinte, aqui ele mantém a curva de equalização, e quanto mais para a direita, ele vai deixando mais flat, ele vai perdendo a curva de equalização. Aqui tem esses três ajustes, que eu não identifiquei muito bem a diferença entre eles. Aqui tem o tilt, que aí você pode fazer esse movimento aqui, para enfatizar mais a equalização nas altas frequências, desse jeito, ou nas baixas frequências, desse jeito aqui. Aí você pode também dar um duplo clique e zerar por aqui. E se você quiser, você também tem como fazer a equalização por aqui, pela linha. Você dá um duplo clique, inclui uma banda de equalização, aí você vai selecionar o tipo de filtro, poderia ser esse daqui, esse ou esse, aí ele te informa a frequência, aqui o quanto que ele está equalizando, para mais ou para menos, e aqui a largura de banda. E se você quiser deletar esse ponto de equalização, você clica aqui na lixeira, e aí você vai deletar. Então vamos dar o play, a gente continua aqui na demonstração, até porque a gente tem aqui os ajustes avançados, para a gente poder fazer uma equalização ainda mais detalhada e mais específica dentro daquilo que a gente estiver equalizando. Então vamos lá. Por exemplo, eu vou incluir uma banda de equalização aqui, vou selecionar esse filtro aqui, e vou trazer um pouquinho para cima, para não perder muitas altas nessa parte aqui do som. Vou fazer com que o tilt enfatize mais a equalização nas baixas frequências, para tirar um pouquinho desse embolado. Aí ele criou aqui essas quatro bandas de equalização que você pode dimensionar também, está vendo? Aí eu quero aqui, pegar esse trechinho aqui. Aí eu venho nessa linha azul, na horizontal, posso equalizar mais ou equalizar menos. Já a partir de 250 aqui. Aí aqui, na parte avançada das configurações, você vai ter o ataque. Perceba que o ataque lento deixa a equalização também atuando de forma mais lenta, até porque é uma equalização dinâmica, né? Então você vai ter ali os parâmetros de um compressor. O ataque, o release, e aqui a precisão na largura de banda das frequências que ele está equalizando. Assim ele fica bem seletivo mesmo. Vou deixar dessa maneira. Aqui a gente tem o ângulo que você vai fazer o deslocamento do tilt, que é esse deslocamento aqui que eu mostrei para vocês, você pode dimensionar por aqui, está vendo? Aí você muda o eixo ali do deslocamento. Deixa eu voltar aqui para zero. Aqui você tem a suavização na curva de equalização. E aqui você pode também dimensionar o quanto você quer dessa equalização mais para o lado direito ou para o lado esquerdo. E para finalizar, a gente tem aqui a opção de limiter e também um ajuste automático de ganho. Então vou dar o play aqui novamente, só para a gente equalizar aqui, para a gente finalizar e identificar como é que ficou esse resultado. E temos também aqui em cima, que eu já estava esquecendo, caso você queira habilitar a configuração de sidechain, para você poder fazer uma equalização através do acionamento do som de uma outra informação sonora. Então vamos lá. Vou fazer até o seguinte aqui. Tirar um pouquinho Esse médio-grade O tilt vou deixar em zero O shape Mais específico Sensibilidade assim Aqui você clica para ouvir aquilo que ele está equalizando. O som completo O que ele está equalizando. Vamos comparar Como é que estava antes Vou dar um bypass aqui Vamos voltar aqui um trechinho antes Como estava sem esse equalizador Com o equalizador Eu achei Um excelente plugin É mais um recurso Bem atual Bem tecnológico Para a gente poder utilizar E facilitar a nossa vida Durante o processo De uma maneira geral Da produção musical Seja na mixagem Seja na masterização É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa videoaula Caso tenham gostado E se quiserem Deixe o seu like Se inscreva aqui Não esqueça de deixar também Marcado o sininho Para não perder nenhuma novidade Porque toda semana Tem vídeo novo Se você quiser conhecer os meus cursos O link deles Eu vou deixar aqui embaixo Junto com os links Das minhas redes sociais Facebook, Instagram Caso você queira me seguir E também o link do site Das minhas camisetas Essas que vocês estão visualizando Aí na tela Camisetas com estampas Voltadas para esse nosso nicho De produção musical Home Studio É isso pessoal Qualquer dúvida Sugestão Deixe aqui embaixo Nas perguntas Que eu vou respondendo Todo mundo Espero que vocês tenham gostado Dessa videoaula Forte abraço Até a próxima Tchau Tchau Tchau